O período das chuvas já começou em todo o estado. No final de semana, chuva é forte em Goiânia e também em algumas cidades do interior. E com a chegada da chuva, a Defesa Civil alerta para os pontos de alagamento na capital. Desde o ano passado, 94 locais espalhados por pelo menos 65 bairros são monitorados. Tomar bastante cuidado com os alertas de chuva. Qualquer índice de risco que tiver, já entrar em contato. Viu o 93 imediatamente. Em casos de alagamento, o cuidado é sempre redobrado. Para os bombeiros, a população precisa evitar tentar a sorte, achando que vai dar para passar em uma rua cheia de água. Se eu estou trafegando com o meu carro, com a minha moto, percebi que tem água na rua e a água está cobrindo todo o meio fio, vejo que já tem água em cima da calçada, eu não passo por aquele ponto, eu não vou me arriscar. Um veículo, por exemplo, a água acima da linha média do meio do pneu, o veículo já perde a estabilidade. No ano passado, um motociclista de 40 anos morreu após levar um choque quando tentava fugir de uma enxurrada na rua 87. No local, até existem várias bocas de lobo, mas elas estão sempre entupidas de lixo jogado pela própria população. Segundo a CEINFRA, de janeiro a setembro desse ano, cerca de 18 mil bocas de lobo foram vistoriadas. E quase 2 mil toneladas de lixo e entulho foram retiradas do local. Um outro ponto crítico de alagamento é esse aqui, a Vila Roriz. Mas, todo ano, quem mora aqui nessas ruas acaba tendo prejuízo incalculável. Tem gente que perde absolutamente tudo. E mesmo com tantas histórias de chuvas, de alagamentos, de muito prejuízo, tem gente que mudou para cá há pouco tempo e está apavorado com a ideia de mais chuva durante essa semana. Agora mesmo, começou a pingar. Anderson se mudou para cá há três meses, mas com a chegada da chuva, já pensa em ir para outro local. A água que dá aqui, assim, quando dá enchente muito, eu não sei o que eu vou fazer ainda não, estou pensando. Motivos para se preocupar é o que não faltam. Essas chuvas, nesse primeiro momento, podem se vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granitos. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia informa que, no caso dos pontos de alagamento da Rua 87 no Setor Sul e também na Vila Roriz, já existem projetos de expansão da rede de drenagem. E como forma de prevenção, faz limpezas periódicas das bocas de lobo nesses locais.